Olá senhora, bem-vindo. Oi gente, é a Vivi, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem e se cuidando, tá? Sei que a maioria de vocês gosta de K-pop, de dorama, dessas coisas, então eu trouxe pra vocês esse vídeo porque eu achei que ia ser útil para vocês que gostam de K-pop. Uau, yeee! Não necessariamente precisa ser K-pop, qualquer música coreana vai funcionar pra isso, tá? Quer dizer, pode ser qualquer música de qualquer idioma, tá? Isso vale pra qualquer idioma mesmo porque é só estudando por música, então... Antes de começar o vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer mais e tem alguma sugestão, enfim, se você quer apoiar o canal, clica em gostei e se inscreve. Primeira coisa que você vai precisar é escolher a música que você quer estudar. No meu caso, eu escolhi a música da Joy, a Nion, então a gente vai usar ela de exemplo hoje pra poder mostrar mais ou menos como é que eu faço. Vamos lá! Você vai precisar da letra da música, ou seja, você vai pesquisar no Google ou no YouTube de alguma maneira e você vai pegar a letra e copiar o... Ou até mesmo você pode só, tipo assim, estudar olhando pra... só olhando pra letra, assim, no computador. Você não é obrigado a ter a letra em mãos, mas eu prefiro, então eu anotei aqui pra vocês. Como eu disse, você pode pegar no YouTube, Spotify, Google... Depois que você escolher a música e pegar a letra e tiver aí tudo com você, você vai escolher o trecho da música que você vai estudar. Você não vai precisar traduzir a letra inteira. Estudar assim, traduzindo tudo de uma vez é muito cansativo. Às vezes acaba perdendo o propósito inicial que era fazer uma coisa mais divertida, porque quando é uma música inteira, você fica cansado, sabe? Não sei explicar, é ruim. Não recomendo fazer a música inteira. Eu escolhi o refrão da música da Joy, então a gente vai usar o refrão hoje como exemplo, mas você pode usar, sei lá, literalmente qualquer parte, cara. Você pode usar a parte do rap, enfim, qualquer parte, tá? Mas não pega uma parte muito grande porque pode ficar cansativo, como eu falei. Agora, Vivi, onde é que eu vou pesquisar o significado das coisas? Onde é que eu vou pesquisar tal palavra, tal expressão? Eu uso bastante o Never Dictionary. Eu acho que quem é desse canal aqui faz tempo tá cansado de ouvir falar dele. Mas é porque realmente eu acho bastante confiável. Você também pode entrar em aplicativos de linguagem, de idiomas, de troca de idiomas, e você pode perguntar se as coisas estão certas ou não. É uma opção também. Ou você pode perguntar pra um amigo que também estuda coreano, você pode comprar um dicionário coreano, tem em algumas livrarias. Pode usar o dicionário, o Never. Pra quem não sabe usar o Never, eu expliquei como é que usa no meu Instagram, tá lá nos meus destaques, então vamos lá. Vivi o nome. Eu também não gosto de traduzir tudo, absolutamente tudo, do refrão. Então o que eu fiz? Eu escolhi três palavras, quatro palavras. Foi mal. Eu não gosto de traduzir tudo, sabe? Tipo, eu não gosto de estudar pela música como se fosse, tipo assim, um trabalho de tradução. Eu não gosto de traduzir só. Eu gosto de estudar as letras e as palavras e anotar e depois revisar. Então o que eu faço? Eu escolho, tipo, quatro palavras, cinco palavras. Você pode escolher só duas se quiser ou só uma, tá? Tipo, tranquilo. Escolhi cinco palavras, tá? Então a gente vai trabalhar com isso. Hoje eu vou mostrar pra vocês... E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu faço. Enfim. Werowen é a primeira palavra do refrão e significa solitário. Se você colocar no neighbor dicionário, vai parecer que é um adjetivo. Eu pararia aqui e iria para uma próxima palavra. Mas se você quiser traduzir a próxima palavra também, que é pra poder entender o que a sentença, o que a frase significa, também tá tudo bem, tá? Eu vou pular pra outra. Até porque a gente não vai estudar pela música da Joy aqui, tá? Eu vou só mostrar, pegar algumas pra mostrar como é que eu faço mais ou menos, tá? Depois de Werowen eu marquei a palavra NUMUR. NUMUR significa lágrima em coreano. Então a gente já tem duas palavras que são super úteis para o nosso vocabulário. Eu não sei porque eu fiz essa pausa dramática, mas enfim. Lembrar que Werowen aqui não tá como, tipo assim, eu estou solitário, tá? Ela tá como algo que é solitário. No caso, ela completa com NARDIRI, que são dias. Então, para os dias solitários, eu digo tchau. Mais ou menos assim a letra, eu nem lembro direito como é, tá? Então, Werowen, algo solitário, que no caso são os dias. NUMUR, LÁGRIMAS. Literalmente minha rotina de skin care. Sorry. E uma aqui também é a palavra NARAGA, que ela fala NARAGA. Eu não sei cantar, mas enfim. NARAGA aqui vem do verbo NARAGADA. Então, se você colocar NARAGA no dicionário, vai aparecer NARAGADA, que é um verbo que é voar. Uau! E a última palavra que eu marquei aqui é YONWONI. YONWONI significa para sempre, eternamente, para todo sempre. Eu coloquei aqui no caderno, mais ou menos, como é que eu fazia antes. Lembrando que eu não estudo muito por música mais. Não sei porquê, mas enfim. Eu anoto a letra da música. No caso, o refrão só. Porque eu prefiro estudar só, tipo, por partes. Mas se você quiser estudar a música inteira, você imprime, ou então escreve a música inteira, tanto faz. Eu coloquei a palavra e o que a palavra significa. Então aqui, por exemplo, tá NARAGADA. E aqui, voar. Eu esqueci uma palavra. Também separei a palavra NONEN. Nó significa você, no informal. No caso, na letra, tá? NONEN. NEN é uma partícula, que vocês já devem saber, provavelmente, de tópico. NONEN, você, tá? E o NEN, para indicar que você, no caso, é o tópico. Entendeu? Gente, eu não estou querendo explicar a partícula aqui, então a gente deixa isso para uma outra hora, tá? Mas no caso, NONEN, você, tá? E todos os significados aqui do lado. E aí, durante a semana, eu vou revisando, etc. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, cliquem em gostei, por favor, para ajudar o canal. Porque, né?